A publicação digital do lote 2 do novo pedágio está repercutindo lá na Assembleia, viu? Os deputados da base e também da oposição anteciparam que vão apresentar mais um pedido de esclarecimentos sobre a concessão à Agência Nacional dos Transportes. A informação foi confirmada ontem pelos mesmos deputados que já tinham encaminhado um requerimento com alguns questionamentos sobre o lote 1, lá no final de maio. O grupo é formado pelos deputados Luiz Cláudio Romanelli, Evandro Araújo e Tercílio Turini do PSD, que é o mesmo partido do governador Ratinho Júnior. E também pelo deputado Arilson Queorato, do PT. Os políticos informaram que vão apresentar um pedido de esclarecimentos à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, também sobre o lote 2. Eles ressaltam que ainda existem dúvidas sobre o processo e se as recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas da União foram realmente seguidas. O deputado Arilson Queorato, do PT, falou sobre isso durante a sessão de ontem da Casa Legislativa. Vamos acompanhar. A gente está estudando como assim o primeiro lote, para nessa fase pedir os esclarecimentos contraditórios que a gente vê. A começar pelo não cumprimento das modificações que o Tribunal de Contas da União pediu em novembro de 2022, que a gente vê que estão ainda contidos nesse novo lote. Dentre obras em duplicidade, dentro de sobrevalização de valores que estão postulados e a nossa preocupação com a tarifa. É o que nos resta na esfera política, uma vez que a decisão de fazer essa modelagem já está dada. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adhemar Traiano, do PSD, também comentou a publicação do lote 2 do novo pedágio. Já está praticamente marcado e assegurado o leilão para o mês de setembro. É mais um grande avanço para o estado do Paraná, Porque a partir do momento em que se consolida uma infraestrutura de estradas com obras e investimentos que, após a conclusão de todos os lotes, devem ultrapassar a casa dos 40 bilhões de reais, o estado do Paraná será um dos melhores estados de infraestrutura de todo o Brasil. O governador Ratinho Júnior se manifestou ontem sobre a licitação envolvendo mais um grupo de rodovias. Ele falou sobre o assunto logo depois de participar de uma palestra na Associação Comercial de São Paulo. Nesse lote 2, é em torno de 9 bilhões de reais que serão investidos. Então, quer dizer, um volume de recurso que hoje não tem do México para baixo. Nenhuma região da América Latina vai ter tanto investimento nos próximos seis anos. Então, o Paraná vai, sim, chegar muito próximo da qualidade que hoje tem em São Paulo em termos de rodovia, que hoje é uma grande referência para o Brasil. Nós temos rodovias de São Paulo que é comparadas a países de primeiro mundo. O prazo para contestar itens do edital do lote 2 do novo pedágio será aberto na próxima segunda, dia 19, e vai até o dia 31 de julho. Já os questionamentos sobre o edital do lote 1 da concessão podem ser apresentados até o dia 26 de junho. E ontem mesmo, os mesmos parlamentares que já tinham enviado um requerimento para a NTT protocularam um novo ofício destinado à agência, com perguntas ainda sobre o lote 1. No documento, os políticos apresentam uma série com 15 questionamentos sobre o processo de concessão. Entre os pontos levantados pelos deputados está o pedido de esclarecimento sobre a efetiva participação de usuários de rodovias em conselhos formados para acompanhar o novo pedágio. E sobre o critério de julgamento das propostas de preço que serão apresentadas nos leilões. Eu estou preocupado com o Arius Chiorato, de verdade mesmo. Acho ele um deputado importante, essencial, faz um bom papel na oposição, mas ele está batendo demais no PT, gente. O Conselho de Ética vai pegar ele do partido? Ele está questionando o Lula. Não se pode fazer isso no PT. Imagina só você criticar o líder mais iluminado e mais honesto que já apareceu nesse mundo. Porque quando o Arius Chiorato e os deputados petistas falam vamos fazer questionamentos, eles estão fazendo isso ao governo federal. Em última análise, ao governo Lula. O próprio presidente assinou, lembra da foto, Pedroso? Eu vi. Você também viu, está me ouvindo aí. O Lula com o Ratinho Júnior, com o ministro do transporte, com o secretário de infraestrutura aqui do Paraná, todos juntos rindo em uma mesa e assinando o modelo. Eu vi também o ministro dos transportes do Lula dizendo que o modelo é referência para outras concessões. Então foi uma escolha pessoal do presidente Lula que deu de ombros para o chororô do PT do Paraná. Deputado Arilson, reforço, o senhor é um deputado necessário, mas está reclamando demais do partido. O partido já está incomodado, viu? Daqui a pouco vamos abrir um procedimento lá para investigar essa infidelidade partidária que a esquerda tem chamado centralismo democrático. O PT não tem, é verdade. Estou brincando aqui. O PT é uma confederação de pequenas outras aglomerações ideológicas. Mas a esquerda gosta do centralismo democrático. É o seguinte, você discute no partido internamente, mas para fora tem que defender a decisão da maioria. Eu acho que o pessoal mais estalinista ali do PT não está feliz com o Arilson. Você disse que o PT não tem, Marcos. Algumas correntes do PT tem. Eu não consigo acompanhar, muitas vezes, as mudanças dos nomes das correntes, mas eu lembro que a antiga DS tinha centralismo democrático sem o menor freio. Mas o Arilson é CNB. Ah, mas é que eu preciso pegar ali a genealogia para entender qual é a filiação de cada um. Mas eu tenho dúvida... Só para explicar para o ouvir, perdão, Pedro, eu te vou cortar, mas só para não perder o filamento. A CNB é a Construindo o Novo Brasil, que é a corrente do Lula, da Glaze. Então ela é mais maleável, do Zé Dirceu. Ela é mais maleável. Isso. Então vamos lá. Mas eles eram maleáveis para fora. Ninguém esquece a operação que o Zé Dirceu fez com a tesouraria do partido para impedir que alguns membros participassem e votassem. Mas vamos olhar agora para o caso em tela, que é importante aqui para o Paraná. Olhe para os deputados que estão questionando. Eles têm o direito de questionar, estão no momento certo de questionar. Faz parte do jogo. O que não fazia parte do jogo era depois de votado, eles irem fazer pressão lá no ministro dizendo que uma coisa não era realidade. Eles tinham que levar a verdade. Tanto é que depois que o ministro tomou ciência do processo, ele percebeu que os argumentos técnicos utilizados eram construções só no campo das ideias, não paravam de pé. Pronto. Então superado essa questão de tentar ali vender gato por lebre, que não está no jogo democrático, questionar faz parte. Inclusive esses deputados, mas você olha as bases eleitorais deles, eles têm ali em algumas regiões que terão novas praças de pedágio. Então eu entendo ali um pouco do jogo que se faz, o jogo de cena, para poder justificar para a sua base eleitoral. Então está tudo certo. O que não pode acontecer de forma alguma, alguns interesses eleitorais, eleitoreiros, politiqueiros, superarem os interesses de todos os paranaenses. Passou da hora do Paraná se olhar no espelho e perceber o seguinte, olha, somos a quarta economia do país, a gente tem que sair dessa panela de caranguejo que um tenta atrapalhar o outro e crescer. A verdadeira disputa do Paraná não é aqui, do PT isso, PT daquilo, ou ter pedágio, não ter pedágio, é realmente se configurar como um dos maiores hubs logísticos, industriais, agroenergéticos. É isso que tem que acontecer. Então tem muita gente, que está acostumada a ficar fazendo só uma política pequena e o que eles precisam é começar a olhar a política grande, assumir o papel de protagonista e sair do jardim de infância.